Benoît Hamon assume-se como um lutador e está a lutar pela sobrevivência política. O candidato do Partido Socialista às eleições presidenciais francesas de 23 de abril encontra-se, segundo as últimas sondagens, em quarto lugar nas intenções de voto, sem possibilidade de disputar uma segunda volta. Sou um lutador. De onde venho eu aprendi a lutar mesmo quando os ventos são adversos. Hamon está cada vez mais isolado. Há poucos dias vários militantes do PS divulgaram um manifesto onde justificam o porquê de apoiar Emmanuel Macron e não o candidato do seu partido. Segundo as últimas sondagens do Opinion Lab, o centrista Macron encontra-se empatado com 26% das intenções de voto na primeira volta com a candidata da extrema-direita Marine Le Pen. O estudo dá o terceiro lugar a François Fillon, o candidato da direita tradicional apoiado pelos republicanos. Fillon, que viu as aspirações presidenciais postas em causa devido ao escândalo que envolve a sua família, recebeu esta sexta-feira o apoio do antigo primeiro-ministro Alain Juppé. Esta é uma tentativa de curar as divisões partidárias.